Amigo, se a gente conseguir fazer isso e estou rezando, você está achando que eu estou querendo o quê? Quero mais é que governe. Já insisti, ter um governo conservador que governe bem é o ideal para a esquerda, porque ela é impura. Agora, ter um governo conservador que não governe é uma droga. Porque você faz o quê? Mas a opinião pública está exausta. Lembra, amigo, as diretas, lembra quantos anos de espasmo, quantas vezes a massa desse país já foi às ruas, minhas choras? Quantas vezes? Quanta coragem mais vocês querem que esse povo tenha? Tem que dizer uma coragem infinita. Quanto mais vocês querem que a gente resista? Era bom que este governo tomasse tino e fizesse o possível, por estabilizar não apenas as expectativas, mas se deslocasse para o centro e deixasse, tivesse isenção, deixasse que a sua banda direita operasse lá os negócios, que a sua banda esquerda, raivosa ou não raivosa, senão não vamos a lugar nenhum, meu irmão.